2 a 0 Romário E cheguei lá no Barcelona e pedi o Croft para jogar para 10 E com a 11 ele falou Ele falou exatamente essa frase O meu time os melhores jogam para 10 Eu senti até honrado O clássico da Espanha começa com este golaço do brasileiro Romário 1 a 0 Barcelona Olha só que boca no zagueiro E veja ele troca de pé e engana o goleiro O time catalão domina totalmente o jogo E o baixinho Romário está com o diabo no corpo Olha aí mais um gol dele 3 a 0 Barcelona E o passeio continua Romário marca o terceiro dele no jogo E dispara na artilharia do campeonato com 16 gols 4 a 0 Barcelona Romário E teve essa do Simeone Barcelona e... Valência? Não, e Sevilha Nós tínhamos jogado... É... Barcelona e Madrid a gente tinha ganho de 5 a 0 E eu tinha feito 3 gols E o Cruyff tinha essas coisas né Ele só decidia quem ia jogar na hora lá Mas eu vinha jogando E eu amarradão para jogar Aí chega na hora do jogo o cara... Pá, banco Puta, eu estou no banco Depois na vitória contra o Real Madrid E eu estou lá no banco revoltado da vida É... Aí eu entro Faltando alguns minutos Logo quando eu entro O Simeone passa Pisa no meu pé E xinga a minha mãe em espanhol É isso Pô, esse cara é muito cara de pau Eu já estou aqui Perda a vida Ah, não vai ficar por isso não Corne Aí o homem assim Estava abarrando a chuteira assim Ele veio assim Toquei nele assim Ele virou e botei Aí caiu Aí todo mundo vem em cima de mim O juiz perguntou o que aconteceu Eu falei, não aconteceu nada E isso, o bandeira está lá Aí eu fui no bandeira O que passa? Bandeira assim Aí o juiz foi lá O juiz foi e me expulsou Bola alta na área E o juiz apita O atacante Romário Que entrou no jogo aos 30 do segundo tempo É expulso Motivo Indireto de esquerda No rosto do argentino Simeone Veja a explicação do próprio Romário O Simeone é um jogador argentino Todos nós conhecemos da Argentina Me chutou e eu revidei E o juiz viu e me expulsou Você achou justo? Foi justo, correto O consolo Romário encontrou Nas areias quentes da Barra da Tijuca no Rio Da expulsão até o reencontro com os amigos E o futebol foi questão de horas Romário alugou um jatinho Que o levou de Sevilha a Madrid E de lá veio direto pro Rio O pai como técnico ele era um cara Primeiro muito simples Ele pedia pra você fazer uma jogada E você fala Pô, mas essa é difícil Ele, não, não é difícil Vem aqui Ia lá e fazia Entendeu? Então tem que respeitar A nível de posicionamento Eu posso dizer que o Roberto Me ensinou muita coisa Até como eu falei Quando eu tava começando O Roberto já tava começando a parar Então o Roberto já tinha uma experiência Então o posicionamento dele dentro de campo Principalmente nos dois primeiros anos Dos 86 e 87 Eu ficava prestando muita atenção Como é que ele se posicionava dentro da área Então isso foi uma coisa que eu aprendi E uma outra coisa que eu era pra ter aprendido com ele E não conseguia Era bater falta Infelizmente Quando eu tinha 19, 20 O Roberto já tinha mais ou menos uns 10 anos na minha frente Dinamite, não tô te chamando de velho Mas é mais ou menos essa conta Aí eu via que as pessoas comentavam Pô, Roberto tem que parar Roberto tá velho Então eu falei Eu não vou passar por isso Entendeu? E eu falava isso Mas aí, pô Chego com 28 Com 28 eu fui campeão do mundo Olha, na verdade Quando eu voltei da Europa Eu fui pra lá em 88 Pra jogar no PSV E fiquei lá até 95 Precisamente janeiro de 95 Dia 8 de janeiro Dia 4 de janeiro Não me lembro Foi quando eu voltei pra jogar no Flamengo Depois da Copa Ou seja, de 88 a 95 Praticamente 7 anos Quase 8 anos E depois da Copa Eu tive aqui Depois da Copa era pra eu voltar 15 dias depois Acabei ficando aqui quase 40 dias Cheguei quase um mês depois Lá no Barcelona E sentir Diretamente Pessoalmente O que representava A minha presença aqui Pro Carioca Pro Brasileiro em geral Principalmente depois daquela conquista E eu comecei a entender que Botei na minha cabeça Que o que vai valer mais a pena Daqui pra frente É a minha felicidade E a minha felicidade É estar aqui no Rio Perto de tudo aquilo que eu gosto Da minha praia Do meu futebol Dos meus amigos Dos meus filhos Dos meus pais Olha o Romário Chegou Dominou Papel Gol Romário Matador Matador 27 Do primeiro tempo Recebeu Dominou Girou rápido Ao seu estilo Hoje eu sou movido Por esse milésimo gol Eu comecei a dar A dar uma dimensão A entender isso A aceitar isso Depois quando eu fiz 900 gols Lá no Fluminense Parou o cruzamento Levou na linha de fundo Cruzamento É bom São Jean tirou No toque Golaço Gol Gol Romário Romário de bicicleta Tá aí a repetição Olha o cruzamento Do Jardil São Jean E olha o Romário Categoria Ele é craque Realmente faz a diferença O torcedor grita o nome dele Aqui no Maracanã Essa camisa Que o Fluminense me deu Me motivou Botei lá na parede Lá na casa da minha mãe E toda vez que eu ia lá Eu falei Porra, não Me sento de gol Falta uns 100 gols Para mil Uma marca Que só um conseguiu Eu comecei A ver essa possibilidade Comecei a mudar Algumas coisas E Desde o ano passado Do começo do ano passado Que eu estava no Vasco Que eu cheguei mais próximo Eu botei isso na cabeça Vou chegar O Romário bateu É gol 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 Do Vasco Romário Recebeu e bateu de primeira A partir desse momento Eu comecei a Pô, eu tenho condição de chegar Vai ser difícil pra caceta Mas Eu tenho condição de chegar Pra isso Eu tenho que fazer Algumas mudanças E foi isso que aconteceu Juninho Juninho na entrada da área Vai pra Romário No mano a mano Romário Botou Bateu Gol É do Vasco É do Baixinho Gol Com assinatura Romário A verdade é o seguinte Fazer gol Pra mim Nunca foi muito difícil Segundo alguns companheiros meus Dizem que é engraçado Você Quando chega no gol Quando eu chego no gol O gol vai fazendo assim Porra, parece que se não chega no gol O gol vai fazendo assim 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 Eu nunca pude correr muito, mas hoje eu corro bem menos do que antes para chegar na bola. Jogando na entrada da área, dominando. Olha a roubada do Juninho Paulista, roubado de primeira! Gol no Vasco, Romário! Eu me posiciono no lugar onde a bola, que a passagem já. Mas ela me liga, ela me liga, me liga, me liga, me liga, me liga, já tá ali só um minuto, aquela hora. Começa preparo.